Deixa eu gravar, mano Salve, rapaziada Robi Boladão, Medley 2018 Certo? Só música nova Leão de Judá, Adriano Avançado, cara Ó Quantas vezes eu chorei de solidão Quantas vezes eu falei, mas foi tudo em vão Se eu cantasse a porra da moda E tu achar foda, bota a reação Quantas vezes o Dolly virou Xandão Escutando o Felipe Boladão Quantas vezes eu chorei de solidão Quantas vezes eu falei, mas foi tudo em vão Se eu cantasse a porra da moda E tu achar foda, bota a reação Quantas vezes o Dolly virou Xandão Escutando o Felipe Boladão Quero o do bordo Entre rachadas e pipocos Essa música que eu escutava todo dia Falavam que eu era louco Mas foi vocês que chapou novo Inventaram uma nova doença Que é a modinha Mas olha só que fita Eu sou a cura conscientizando Sua placa-mãe O cavalo de Troia Eu sou o antivírus Que tirou o vírus Então estoura o champanhe Bota o gelo no copo Bota o canque na rente Bota no pulso o G-Shock Bota a fumaça na mente Bota no rosto o óculos Bota o sorriso nos dentes Bota nas mina que pega e se apega Essas aí são as carentes Se quer saber de mim Só pergunta no posto Ipiranga Vão se falar assim Ele gosta da Liga da Ganja Além de ser MC Ele é viciado na Brahma Há uma coisa que eu esqueci Até hoje eles havaianas Quantas vezes eu chorei de solidão Quantas vezes eu falei Mas foi tudo em vão Se eu cantasse a porra da moda E tua já foda Bota a reação Quantas vezes o dole Vira o xandão Escutando o Felipe Rete E o boladão Ó Ó Dugu Dugu Esse pai gera aquele pico heróis Ó Pai nosso nos ilumina E protege a nossa família Agradeço mais um dia de vida O que passou foi bom foi E o que vem melhor ainda E assim constantemente na trilha Além da atração Me trouxe momentos bons Deus me abençoou Obrigado meu pai Por ter me dado o dom Dispor a minha visão Como profeta e levita Agradeço pela família Hoje rica de saúde E no pé tá portando um bote Que há um tempo era ficção Mas isso não define a mente Eu relato porque tô contente Que o menor que ninguém da varada Gostou que sonhava e provou por um montão Pai nosso nos ilumina E protege a nossa família Agradeço mais um dia de vida O que passou foi bom foi E o que vem melhor ainda E assim constantemente na trilha Oração Tamo junto Joga na bala Vai segurando filhão Vou ter que trocar a rabetada meia meia Ontem foi só raladão e corte na ladeira Essa porra é minha Então bico sai da orelha Se quebrar eu pago Tenho meu pezinho de meia Vou ter que trocar a rabetada meia meia Ontem foi só raladão e corte na ladeira Essa porra é minha Então bico sai da orelha Se quebrar eu pago Tenho meu pezinho de meia Fato consumado é que os moleque aqui de São Paulo Todo tatuado, cheiroso e as bandidas gama Estourei no norte, agora ela faz pichinho Acho que é a Porsche, Medin usa no Brasil Tamo barulhando em todos os cantos de São Paulo Bem que eu te avisei que era pra tu deixar notado Se concretizou o que os maloca falaram Deus nos ajudou, agora eu sou empresário Investindo forte em toda molecadinha Uma produtora no meio da periferia O melhor de tudo é que irá ser de graça Eu não pude ter, mas quero dar pra molecada O orgulho quer ter uma música gravada E na sequência ver o simpático e a simpática Da hora é ver nosso som reconhecido Pode avisar lá mais uma nova, meu irmão Menino prodígio Vou ter que trocar a rabetada meia meia Ontem foi só raladão e corte na ladeira Essa porra é minha, então bico sai da orelha Se quebrar eu pago, tem o meu pézinho de meia, vagabundo MC deve na voz, tá ligado? Vai segurando, mais um Melly Só se liga Você sabe que está no caminho certo Quando perde o interesse de olhar pra trás Os vossos amigos não quero por perto Nem as que diziam que um dia me amavam mais Cuidado pra não esperar de mim Aquilo que não recebi de você Plantando e colhendo, a vida é assim Infelizmente temos que aprender Mas aí, não é porque um capítulo um foi ruim Que você deve desistir da história inteira Ergue a cabeça porque esse mundo É feito de fases, não tô de bobeira Às vezes a sabedoria É apenas calar e observar Mas aí, mas calando ouvia O que não devia E acreditando pude melhorar Você sabe que está no caminho certo Quando perde o interesse de olhar pra trás Os vossos amigos não quero por perto Nem as que diziam que um dia me amavam mais Tamo junto Para de torrar minha paciência Amarrei o burro naquela pretinha gostosa Tomei minha brama com a classe na taça do pé Não deixa pra depois o que pode fazer agora Para de torrar minha paciência Amarrei o burro naquela pretinha gostosa Tomei minha brama com a classe na taça do pé Não deixa pra depois o que pode fazer agora O que eu faço agora? Tô cheio de dinde no bolso na mente O bordo abre a minha cocota Os leão que é tudo barco louco